E é um dos melhores perfumes nacionais autorais desse ano, sem dúvida, é o Autumn Magnis. Olha aqui o frasco da linha Match of Senses, tá? Toda a linha, gente, são de fragrâncias de 50ml, tá? A caixinha aqui, ela tem uma luvinha dentro, tá? Super top, galera! Apresentação, show! Todas as fragrâncias são com 50ml, elas vêm com 50ml e são na concentração parfum, acima de eau de parfum. Então são bem concentradas, desempenho de 8 horas pra mais. E esse aqui, galera, o Autumn Magnis, eu fiz resenha dele, tem resenha completa aqui no canal pra vocês conferirem. Vou deixar passando no card. Esse aqui, galera, especialmente, é um dos mais bombásticos da linha Match of Senses. Ele é classificado como um amadeirado especiado couro e ele já surpreende na saída. Confesso pra vocês que eu achava ele mais difícil, mas ele não é um perfume fácil, tá? Ele é um perfume, difícil que eu quero dizer, é um perfume que toma conta de ambiente, é um perfume de extrema duração e é uma fragrância exclusiva e sofisticada, tá? Ele tem um cheiro bastante exclusivo. E a saída dele, galera, surpreende muito, porque ele traz notas frescas. Gente, esse perfume, ele é complexo, ele é cheio de nuances. Ele traz notas aqui de limão siciliano, laranja sanguínea, então esse azedinho da saída junto com o zimbro, que é uma nota também que traz um lado esverdeadinho, picante, azedinho, uma nota de rum e a nota de açafrão. Então ele vem trazer aqui um azedinho de saída. Super top, galera. Traz até um certo frescor na saída. Mas cardamomo, favatonca, patchouli, nota de rosa e nota de mate, já vão deixando ele um perfume bem diferentão, bem diferenciado. A parte amadeirada começa a florar bastante na fragrância. Ele fecha com cedro, cachemira, couro, que é uma das notas principais aqui do perfume, e a nota de sândalo. Galera, é um perfume, assim, incrível. Tá? Um perfume realmente potente e exclusivo. Ele traz muito, pra mim, essa sensação cítrica, quase que meio alaranjada, né? É um cítrico do amarelo pro laranja, com notas amadeiradas, esse toque especiado do açafrão, do cardamomo, e a nota de couro, pra deixar ele com uma pegada levemente, assim, na minha percepção, né? Animálica, né? Traz um couro mais pra aquele lado animálico, um couro bem rústico e bem marcante. Esse perfume, pra mim, ele é bastante masculino, galera. Bem masculino, um perfume impactante, um perfume potente. Se você quer fragrâncias pra não ter como, você não passar batido, e, na verdade, você ser sentido antes de chegar no ambiente, né? O perfume chega primeiro que você, o Alto Magnus, pode ser uma excelente pedida.